Eu vou deixar dois vídeos aqui, dois links de vídeos que eu acho incríveis que eu me emociono muito quando assisto, esses vídeos tem ajudado muitas pessoas Há 10 anos todo mundo sabe que eu comecei a fazer vídeos motivacionais vídeos para ajudar outras pessoas, primeiro começou com uma narração de um vídeo a cada 15 dias depois agregou dentro da equipe, eu conheci o Lucas Andrelli que fazia vídeos legendados falei Lucas, poxa, você tem um talento para edição, vem se unir comigo depois veio o Daniel Zabotto, um cara incrível também eu sou grato por todos os meus parceiros, todos os meus amigos e como eu disse, em menos de dois anos eu ter minha voz aí espalhada no Brasil inteiro e ver que eu estou ajudando de uma certa forma algumas pessoas aí falar, poxa, mas e aí, você está ganhando dinheiro? Claro que eu estou ganhando dinheiro, já ganhava dinheiro com a minha voz sou locutor publicitário já há 20 anos gravo para muitas empresas tive a oportunidade de gravar já para Land Rover, gravo até hoje gravo para Jaguar, isso me dá dinheiro, isso me sustenta, graças a Deus mas o dinheiro não é meu foco, a grana não é meu foco eu acredito muito que o universo sabe o que eu preciso, o que eu necessito para sobreviver e tem me dado, e tem me dado e pode me dar mais? Sim, ok, gratidão mas não é, não é o fim, não é o meu objetivo principal dinheiro e eu percebi que tudo aquilo que eu aprendi até hoje tudo aquilo que eu vivi, as derrotas olha, eu tive muitas decepções eu nem sempre venci às vezes você deve falar assim, pô, o cara trabalha com motivação o cara é the best mas eu já tive muitas dificuldades na minha vida e consegui superar então se isso serve de um certo modo para você para você falar caramba, olha, aconteceu isso com ele e eu também estou passando por uma situação difícil eu preciso superar você, não é que você precisa superar você deve superar e mais uma vez eu vou falar esse vídeo o recado que eu tenho para dar para você que está vindo aqui de dentro do meu coração é o seguinte tudo isso que eu vivi lá atrás até chegar aqui foi para que eu realmente descobrisse a minha verdadeira missão e Deus é tão perfeito é tão maravilhoso como esse sol que está me iluminando que Ele sabe tudo que nós temos que fazer parece que Ele traça uma rota e você vai seguindo esse caminho e você só desvia desse caminho dessa rota que Deus tem para você aí algumas pessoas talvez não acreditem na força de Deus mas sei lá na energia acredite no que você quiser acredite em você mas eu acredito em Deus então eu acredito que Ele traçou as rotas e muitas vezes eu desviei dessas rotas e dessa rota por não acreditar e a partir do momento que eu voltei a acreditar eu falei não eu posso eu quero eu consigo eu estou seguindo essa rota e agora eu sou um soldado dele para motivar vocês pode parecer um pouco de pretensão da minha parte falar isso mas se cada pessoa da terra tivesse esse sentimento de pura gratidão de intensa gratidão por estar vivo ele saberia que olha Deus tem uma missão para mim Jesus tem uma missão e a busca constante para descobrir qual é a sua missão eu acho que realmente não é fácil muitas vezes você vai pensar que aquilo que você faz atualmente é a sua verdadeira missão mas às vezes não é você precisa descobrir a sua real missão para que você não fique pulando de galho em galho uma hora eu estou aqui outra hora eu estou ali uma hora eu estou aqui outra hora eu estou ali e quando você descobre a sua missão você sabe onde você deve chegar eu para mim não existe impossível mas uma coisa eu tenho certeza estamos plantando hoje estamos plantando no agora para colher bons frutos e os bons frutos são todas essas pessoas que estão inscritas aqui pais mães crianças vovôs vovós pessoas que são realmente incríveis e que podem muito mais do que elas imaginam é isso o papo de hoje foi esse espero que você tenha gostado se você gostou realmente ficou até agora eu tenho certeza que você gostou que foi algo que agregou alguma coisa na sua vida eu peço que você deixe o seu joinha deixe o seu like se inscreva no canal isso aí é de praxe se inscreva no canal motivacional porque a cada dia tem um novo vídeo para você e detalhe olha como ô pai obrigado pai obrigado obrigado eu me emociono eu me emociono galera eu me emociono porque não é fácil não é fácil porque a gente está nadando contra a maré entendeu as pessoas estão muito tristes as pessoas estão muito muito sozinhas muito solitárias e ver uma pessoa chegar em mim às vezes eu estou comendo no lugar desculpa 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 às vezes eu estou comendo no lugar a pessoa chegar em mim e fala poxa seus vídeos me ajudaram seus vídeos me levantaram entendeu me desculpa eu não queria chorar perdão mas essas pessoas falando isso para mim é tudo entendeu eu não sou um exemplo eu erro muito tenho muitos defeitos mas ele ele sabe o que faz ele sabe o que faz então é isso eu vou conseguir continuar esse vídeo eu vou deixar dois vídeos aqui dois links de vídeos que eu acho incríveis que eu me eu me emociono muito quando assisto esses vídeos tem ajudado muitas pessoas perdão não era para chorar não era para chorar mas Deus sabe o que faz um abraço descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade sucesso e realização acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida acesse agora www.metamorfose21dias.com.br E aí